Fala galera, beleza? Mito Goukin aqui, estamos com mais um vídeo, sabadão, sabadão é dia de dar de mão aberta, né, nos fanboys. Então assim, sejam todos muito bem-vindos ao canal, as pessoas novas, as pessoas que estão saindo, aí eu só digo uma coisa, vai com Deus, porque é um alívio pra mim que fanboys suma desse canal, tá, fanboy fanático, aí, de console, tá, ou de qualquer coisa. Porque assim, aqui, o pessoal é muito sensível, se eu falo A, eles entendem B. Ai, eu vou dar RG Kit. Ai, porque o Mito falou do meu console. Peida na farofa, só te digo isso daí, tá. Recentemente eu venho fazendo muito vídeo positivo contra a Microsoft, né, a favor da Microsoft, e vídeos negativos contra o Playstation. O que que se passa na cabeça de um fanboy fanático? Caixista! Agora ele é caixista! Se vendeu! O canal faliu, e ele tem que agradar os fãs de Xbox, ai não sei o que. O canal faliu, né? Tem vídeo de análise em mim aqui que tem mais de 70 mil visualizações. Aí tu vai em canal de Flame War, os caras tem que se matar pra conseguir 20 mil, 30 mil. Tá bom? Então assim, se vocês querem ver um canal onde a pessoa fala a verdade, sem rabinho preso com ninguém, bem-vindo ao canal do Mito Gouki. Vocês querem ver canal lixo, Flame War, onde está tudo maravilhoso, jogos a 500 reais, mas vamos comprar no lançamento, porque nós sustentamos a indústria. Aí vocês vão pra canal de Flame War lixo, tá bom? Canais lixos que não se dão nem o trabalho de produzir um conteúdo bom. É só merda. Então assim, é ridículo, tá? O que vem acontecendo com o Playstation e ninguém fala nada. Mas não é só coisa ruim, tá? Não é só coisa ruim, obviamente. Tem seu lado positivo também. Mas, sabe o que até, de certa forma, pode ser meio maluco falar isso aí, mas é bom a Sony estar fazendo cagada, porque isso libera uma porta pra Microsoft fazer coisa boa, pra que daí a Sony sinta, de certa forma, algum impacto, e ela melhore pro consumidor, tá? Então vamos lá. Teve um evento ontem da Microsoft de jogo indie, tá? O nome do evento era Indie Showcase. Só de jogo indie. Foi mostrado muito jogo indie, muita conversa, mas, cara, o evento é justamente isso. Não foi divulgado evento exclusivo da Twitch, tá? Onde eram duas mulheres que apresentavam o principal e entrevistavam desenvolvedores, dos seus jogos que estavam vindo, e os jogos tudo day-only no Game Pass. Aí você deve pensar, bah, só joguinho lixo. Muito enganado. Apresentou um monte de jogo foda, que parecia até ser AAA, cara. O evento mostrou muito mais novidade de jogos diferentes e foda, do que o State of Play último, por exemplo. onde é meia hora e quarenta minutos de pura injeção de linguiça, só jogo merda, e nem pra mostrar o jogo da Plus. Até agora não tivemos nada dos jogos de abril também, né? Então, assim... Aí eu tô errado em falar isso daí. Eu não posso falar isso aí. Porque daí o que que é? Eu vou me rotular. Ah, tu é caixista, tu se vendeu. Isso é fanboy, cara. Isso é fanboy. Eu tô falando a realidade. Teve State of Play que anunciou só o jogo pica. Só coisa novidade. Ah, mas o State of Play não é pra trazer novidade. Mas já trouxe. Já trouxe. Nem pra mostrar o jogo da Plus que teve lá naquele evento. Então, assim... Esse evento aqui foi melhor que muito State of Play da Sony. Melhor que muito evento até da própria Microsoft. Que veio lá porque temos um milhão de novidades e chegou na hora só jogo indie. Entendeu? Agora, esse evento de indie aqui... Isso aí desafoga um evento que vai mostrar jogo foda. AAA. Deixa o evento pros indie. Perfeito. Esse evento já acontece há um tempo. É pouco notificado, né? A Microsoft não tem essa fama na mídia. Playstation é muito mais falado. É um troço descomunal, assim, ó. Sabe? Qualquer notícia de Playstation, qualquer vídeo de Playstation dá mais visualização. Dá mais conteúdo. Dá mais clique em notícia. Então, esse é um fato. Playstation bomba pra um caralho, né? Quando eu citei lá... Um dia vai falir. Foi um tom de zoeira. Pra... Pra... Né? A Microsoft tá crescendo. Vai chegar um ponto em que a Sony vai começar a perder. Né? Porque a maior parte da divisão do Playstation... Da marca da Sony... É o Playstation. E se eles ficam lançando o jogo pro PC... Ficar saindo fora disso daí... Tirar o foco do console... Vai perder dinheiro. Entendeu? Foi o que eu falei. Mas como é... Mas... Canalzinho lixo vai pegar e vai distorcer tudo. Vai picotar, vai botar lá daqui. Essa aí. Não quero mais o que se foda. A verdade é que o evento mostrou muito jogo legal. Teve jogos ali que... Jogo AAA... Que parecia ser jogo AAA, né? E eu achei sensacional. Tá? Lá na minha Twitch eu fiz a live do evento. Se quiserem ver, tá lá. É o evento Microsoft, é o nome. É uma das últimas lives ali. Gostei bastante, cara. Achei muito legal. E a grande maioria dos jogos... Tudo day on no Game Pass. Tudo no lançamento no Game Pass. Achei sensacional, velho. Sensacional. Então é isso, pessoal. Esse evento de jogo indie... Que era pra ser uma merda. Foi melhor que muito evento bom aí. Principalmente o último State of Play. Beleza? Tamo junto, é nóis. Não gostou? Pode... Qua, qua, qua... Qua, qua, qua... Muito medo, se vendeu. Mãe, 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 mãe.